Uhul! 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 Ela é a melhor! É a melhor! É a melhor! É a melhor! A viagem é perfeita, é só você Vicar contigo, é como o sonho de verão É o carro, todo o espaço, esse tipo, não é só o meu Vicar contigo, é como o sonho de verão É como a sua viagem, perfeita e perfeita, é só você Vicar contigo, é como o sonho de verão Vicar contigo, é como o sonho de verão Vicar contigo, é como o sonho de verão É o senhor, é como o sonho de verão Vicar contigo, é como o sonho de verão De repente você vem dizer que vai em morra Eu fico triste por não você ver Me reflethar Essa hora, a viagem eu sei E aí 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 E aí